Toda a gente pede os DUL nas nossas redes sociais. Está na altura de chamar o primeiro DUL. Ele chama-se... Como é que é? Pedro o quê? Gonçalo. Gonçalo. Pedro Gonçalo. Pedro Gonçalves. Como é que é? Estás bem? Bem-vindo. Como estás? Bem-vindo ao programa. Estás forte, meu. Andas a treinar. Estás cada vez maior. Isto é só comida então, não é? E todo riscadão no braço. Deixa-me só dizer uma coisa. Tu não sei se já viste uma série que dá no Netflix que é o Luke Cage. Não quero ver o Luke Cage. É que o Luke Cage anda sempre com a camisola assim porque ele leva tiros. E as balas são. Tu tens a t-shirt do Luke Cage, meu. Está incrível. Só que o Pedro levou olhares de faísca de miúdas. Olha, ainda acabaste de chegar. Ainda nós quase não falámos contigo. Já temos alguém o telefone para falar contigo. É Alexandra. Como é que é Jonas? Estás bem? Olá Alexandra. Olá Alexandra. Olá. Tu queres falar? Eu sei que ela não quer falar connosco. Pois é. Estamos dois aqui a encher e tal. Olha, vamos deixar com o Pedro. Fala aí com o Pedro, está bem? Eu não quero falar com o Pedro. Sai! Vai-te embora Pedro. Estou a brincar. Queres falar com quem? Eu quero falar com os gêmeos e com o... Ai, com o Jonas também quero, mas quero falar com o Zeque. Queres falar com todos os membros do Pedro, não é? Eu queria perguntar-lhe uma coisa. É o quê? É assim, eu queria perguntar quando é que eles vão comprar um Macbook. Este? É este? É este que és? Desculpa. É este que és? Queres fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta ao Zeque e aos hémios. Então, mas imagina que está aqui o Zeque e se não me ocorres. Imagina que está aqui o Zeque e um dos gêmeos chega. Posso dizer. Ok. Este também é levezito, não fico impressionado. Imagina. Pergunta é o que querias fazer, imagina. É assim, eu queria perguntar-lhes quando é que eles vão comprar um Macbook. Eia, anda a boca. É que assim, vocês ficarem muito escandalizados. Explica. O Pedro e o Jonas têm um Macbook. E então, eu consigo aceder à câmara deles. E então, eu queria muito aceder à câmara do Zeque. Oi, mas quando eles estão tipo em casa só a fazer outras cenas sem ser vídeos? Sim, sim. É que eu vou, eu tenho um blog. E é, às vezes até podem pesquisar. Que é, cuequinha dos Youtubers. Ah! Estamos a larga nas cenas aqui. E então, eu escrevo sobre as cuequinhas deles. Por exemplo, hoje o Pedro está com umas cuequinhas básicas pretas. Eu tenho muito medo. Eu agora estou... Peraí, peraí, peraí. É verdade. És verdade. É mesmo. Ela ganhou. Como assim? Mas é aquele preto que parece que era branco. Também sou youtuber. O Pedro está com pretas. O Pedro está. Está com pretas. Pois, eu sei. Eu vi-lhes de manhã. E o Jonas? E o Jonas? E o Jonas? O Jonas hoje colocou um pincinho à frente da câmara. Anda cá, Jonas. Checa a ver essas cuecas. Deixa o tap. Essas cuecas de Motocross. Quais são as cuecas dos Jonas? Eu vou explicar. Hoje o Jonas colocou um pincinho à frente da câmara. Não gosto nada quando fazem isso. Mas onde? Não foi... À frente da câmara, João? Sim, sim. Colocou um pincinho à frente da câmara. Um pincinho? Sim, um pincinho. Oh, Alexandra. Alexandre, tu és hacker? Estou a sentir que sim. Não és hacker? Sou, sou, sou. Pois, estávamos a ver. Se me comprares um MacBook, eu faço um roll de boxers. Um roll. Lookbooks. Só para ti. É que o meu blog tem muitas visualizações. Estou a ver. E sinto que, se falar das vossas cuequinhas, os dois vão crescer imenso. Como é que se chama o teu blog? Espera aí. Mas o que é que vai crescer imenso? O meu blog não precisa de crer. O meu blog está enorme. Vocês estão a ser mais ou menos estrelados. É uma impressão minha. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E agora se fosse alguém que a gente conhecia, como é que era? Isto é a tua mãe. Eu disse para tu não ligares. Ok. Alexandre, queres dizer como é que é mesmo o teu nome ou não? Cristiana. Olá. 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 É Cris. Eu não conheci. Oh Cristiana. Olha, olha. Não posso dizer nada porque estamos em televisão. Para quem não sabe, expliquem lá quem é a Cristiana. A Cristiana é a namorada do Pedro Gonçalves. Sabes o que é que é espetacular? É que... Sabes aquilo que estávamos a falar das cuecas? Eles borraram-nas agora com a tua conversa. Quem borrou foi a Jota. Olha. 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 E sim eu tenho um pensinho à frente da câmera. Olha. Ela sabe. é um país espetacular. Obrigado, Cristiana, por este momento. Oh Cristiana, um grande beijinho para ti. Fica bem. Tchau. Beijinho. Vai. Bora, bora, bora. Está toda a andar daqui para fora. Vai. Estás a misturar do. Estás a misturar do. Estás a misturar do. Uma limpeza do. Eu já sabia que ela ia fazer isto. Sabias? Estavas a misturar calmo. Estavas a misturar calmo. Muito bem. Ela já me tinha dito. Ela pediu para saber qual era a cor dos boxers do Jonas. Só que eu não consegui descobrir, então não lhe consegui dizer. De que maneira é que tu descobres isso? Chegavas ao fim. Oh, já não. Sabes, Pedro, nós temos falado sobre... Hoje o nosso tema é sobre exportação. Sobre o que é que se diz exportar. O que é que é bom em Portugal para exportar. Muita gente tem respondido taxistas, comida. Mas há também muita gente a dizer que exportava Maria Leal. Olha, era isso que eu tinha a responder. De quem nós sabemos que tu és grande fã. Tu não só és fã como conseguiste, como é que se diz, pegar na música dela e, como é que se diz, arranjar. Normalmente... Aí, eu tentei. Agora se ficou boa ou não... Epá, ficou. Há muita malta no YouTube... Melhor ia ficar sempre lá. Mas há muita malta no YouTube a fazer o contrário. Queres estragar músicas com covers. Tu arranjaste. És o único gajo na história da música que arranjou músicas. Mas a Maria Leal... Está a tocar? Está, está, está. Mas a Maria Leal é ídolo. É ídolo. Eu acho que é preciso ter muita coragem para o que a senhora fez a televisão. Vai bater para os próximos tempos. Vai bater, vai bater. Há uma coisa que é preciso dizer. Muita gente está com a... Mas ela está com a agenda cheia agora. Claro que está. É preciso dizer uma coisa. Gosta-se muito com a Maria Leal. Que ela é esquisita. Que não tem rabo e que tem os dentes parados. E as unhas também. Tudo. E as unhas dos pés e não sei o quê. Mas ela foi à televisão. Tem um projeto dela. E cantou ali à frente daquela gente sem medo nenhum. E sentou-se do colo da Gosha. Ela não teve medo nenhum de ir ali e fazer o que lhe apetesia. Respect nisso. Agora no resto, pronto. E apontou-se de forma. Aqui só para ti. Para o Gosha e para aquela gente toda. Ela parece aquela cena da máquina de escrever quando tu vai se escrevendo e vai andando. E depois lhe volta para trás. Quando chega ao fim da foto. Tem que empurrar. Desculpa. Sabes o que é que deve estar muito contente com a Maria Leal? Da Adidas. Pois, é verdade. Com o fato que ela está a usar no Cosha. Olha, tu sabes se ela já ouviu a tua versão? Ela já te disse alguma coisa? Não faço ideia. Eu acho que não. Será que ela tem internet? É a pergunta. Eu ouvi pessoal que andou a pôr posts sobre ela e que ela começou a bloquear no Facebook. Por isso sei que como ela não me bloqueou a mim, eu presumo que ela não tenha... Mas tu és amigo dela no Facebook? Não, não. Na página. Porque ela bloqueou mesmo na página. Ah, ok. Eu tenho amigos meus que fizeram vídeos a falar sobre ela e que ela no Facebook e ela não conseguem acertar a página dela. Ok. E tu ainda estás na boca. E eu ainda consigo. Mas pronto, tirando a Maria Leal que não sabes, o resto da malta o que é que tenho dito sobre este vídeo? Sobre este vídeo. Pá. Pronto. O Jonas não te sou. É o Jonas Zeck. Teve muitos views. Não gostei. É muito difícil conseguir superar o que a Maria Leal fez. Sim, é verdade. Ficas sempre naquele patamar de... Ainda bem que tens essa humildade. Eu sinto que musicalmente tu fizeste o teu trabalho em termos de coreografia de dança ficou a faltar. Porque ela tem movimentos e tu não estás. E eu também recebi muitas muitas queixas que eu não pus na parte de letra o aqui Maria Leal só para ti. Pois foi. Eu troquei. Arranjei a letra. Por que chicas pôr tipo aqui Pedro Gonçalves? Eu ainda pensei nisso, mas depois... Eu pensei assim, ou levo isto numa forma assumida como gozo, ou numa forma assumida porque isto vai ser a sério e eu vou tentar mesmo fazer boa música a sério. E tentaste também a sério. Acho que foi isto também que ajudou. E isto é trocado para aqui boa música para você. Ah, sim. Se tivesse posto um boné e dizer DJ Tazzo, também ninguém te ia levar a sério. Onde ligava os cabos da guitarra e o microfone também. Coisas tão bonitas. Bem, vamos juntar mais alguém a esta conversa. Vamos juntar alguém que não gostou do vídeo da Maria Leal. Vamos tirar um dulo ao recalhas. Vai, o próximo dulo. Quem quiser vir que venha. O próximo. Um, dois, três. Aí está. É o Zeque. É o Zeque. O Zeque é o pitbull dos duos. É o pitbull dos duos. É o Mr. Worldwide porque ele só fala espanhol. É um, dois, três... Quem é tua Jennifer Lopez? Para fazeres duetes xungo ou pinball latinos. É o João. Eu não sei. Eu não sei. Olha o ar dela. O João não aprova. O João não aprova. O João não aprova. Olha, então não gostaste do vídeo do Pedro? Não. Porquê? Eu dei dislike. Completamente. Estive com as minhas outras contas também a dar dislike. Preferes o original? Obviamente. O Pedro que... Eles tragam a música toda. Eles tragam completamente. Tchau, Pedro. Sai. Uma malha daquelas. Estava tão bonito e foi estragar. Foi estragar tudo. Malta, esta está a acontecer... Já falamos aqui sobre isto. Vão ser anunciadas hoje as duas vencedoras do Kassim e dos Duel. Vamos deixar explicar as pessoas dos Duel em vez de estar tudo a inventar. O que vai acontecer aqui? Nós vamos revelar quem vão ser as duas vencedoras. E que nos vão aturar durante muito tempo. Mas foi que eu disse. Não. Mas tu fizeste mal. Estou a dizer bem. E que vão fazer vídeos para o canal. E que vão... Ok. Há três finalistas, não é? Há três finalistas, sim. E vocês vão escolher duas que ficam oficialmente como membros do canal. Sendo que a pessoa que não for escolhida já está decidida e prometida. Vai ser a nossa primeira convidada do mês para nós com o São Paulo. Fofinho. Vocês são muito fofinhos. É tudo amor nesta família. Nem sempre, mas pronto. Repara que a pessoa que disse é tudo amor nesta família chegou aqui e disse deslike no teu vídeo. Por isso eu disse nem sempre. Olha... Mais baixos, mais eu gosto. Sousa, tu já entras, está bem? Ele está ansioso. Ele está maluco. Ele está maluco. Hoje só vem metade e só vem metade e nem interessa. A falta quer uns gêmeos, não quer um... Não é? Sim. Não comes só a metade do Twix. Comes todos. Percebes agora porque é que eu não quero que tu estás a fazer e estás sur. Eu não posso pertencer aos adultos, já viste? Não é só o amor. Comigo não é só o amor. Malta, quando vocês vêm cá, trazem sempre alguns desafios. Já fizemos aqui, sei lá, o desafio do marshmallow. Lembro-nos de alguns desafios que vocês trouxeram. Sim, sim. Nós temos um desafio para vos propor. Pronto. Agora eu troco um desafio. Em ardeão. Hã? Ardeão completamente. Então é assim. Eu tornei-me há pouco tempo campeão. Sou o atual campeão do DC. Mundial. Actual. Não, é factual. Vai mudar. De Panty House Balling. Podem ver aqui nas imagens. O que é Panty House Balling? É isto. Reparem como eu sou ninja. O João fez isto contra a Rita. E deu uma coça à Rita. Basicamente é alagar garrafas de água com bolas de ténis enfiadas numa mãe que está na cabeça. Eu sei que isto é mais difícil do que parece. Isto é bem difícil. E reparem. Eu dei tempo à Rita. Ela estava muito a zarolha. Não jogava nada disto. Enrolarmos as meias. Portanto, eu gostava que um de vocês se dignasse a debater-me. Vocês escolhem entre vocês e fazem... Ah, mas já está escolhido. Já está, já está. Pode ser um dos dois. Já está decidido. Nós temos um voluntário já para os Hunger Games. Quem é o voluntário? É o João Sousa. Pau! Mas não é voluntário. Sabe o que é que eu gosto? Chega aqui. Eu gosto que o João já começou. A animosidade. Não, por isso é que eu já estava a fazer o... Já tinha que andar perto. Para andar perto. Ok. Tu viste esta imagem. Tu achas que consegues vencer ao João? João, vai preparando. Eu vou preparando. João contra João. Tu achas que vence ao João? João Sousa contra João Sousa. Ah, Clotman. Aí está. Eu não sabia que elas eram xóias. Ah, sim, xóias. Que são ligeiramente. Que são separadas e caíam, não é? Não pode ser. Eu posso dizer... Posso dizer? Eu não quero estar a fazer spoiler. Tenho certeza do que vais dizer, Guilherme. Quem vai ganhar é o João Sousa. Ei, eu não acredito. Vendo a spoiler, meu. Spoiler. Tu é João Pa... Percebeste? Percebeste? Isso eu posso dizer. João Paulo Sousa. Ok. Então é assim. Já percebeste a ideia? Já está? Eu vou montar aqui. Pois é. Isto tem que ter uma consequência. Espera, deixa eu ver se... Eu percebi. Bola dentro da meia. Bater nas garrafas. A tirar o mais rapidamente possível. Nós estávamos a pensar que tem a ver todos os jogos, não é? Tem que ter uma consequência. Sim. Vocês têm que jogar para alguma coisa, não é? O ar de medo dele. Sim. Então é assim. A consequência vai ter que ter... Acho que tem que ter... Deveria ter a ver com a meia. Basicamente, se tu perderes, vais fazer um vídeo com a meia na cabeça e só explicas no fim. Faz o vídeo todo. Faz o vídeo todo. Só no fim é que dizes. Olha, malta, estou com isto porque perdi uma cena no CC. Fui lá jogar contra o João. Ele é um grande campeão. Preciso fazer um vídeo todo normal sobre o tema que for. Com a meia. Com a meia na cabeça e a bola. Ah bem. E vai-te atrapalhar. E tu vai ser chato. O que é? Aí é que está. Esta é a parte favorita. Esta é a parte que eu não gosto. Sim. O que é? Se tu ganhares, eu entro num dos vídeos... Vosso vídeo de quem vocês quiserem com a meia na cabeça e também só explicamos no fim. Que é? Gosto. Tá bom? Vamos lá. Mas calma que eu sou o campeão atual. Calma. Vamos lá. E tu me autopropor a entrar no vídeo. Campeão. Só houve um jogo até agora. Eu sou o campeão. Ganhei uma vez. Então bora. Vamos deixar... Não preciso decidir já. No canal vai sempre dos golos. Com quem é que vai ser? João? À vontade. E nós os três vamos aqui comentar em direto. Isto é hipotético. Se eu perdesse. É que são os Jogos Olímpicos, não é? Sim. Pronto. Como é que... É abrir a meia, não é? Ah, ok. Nunca saltaste no banco. Nunca saltaste no banco. É igual. Mandavam o meu irmão por mim. Ainda por cima os dois gais mais penteadinhos deste programa. Pois. Muito fome. Este penteado do João é do Smiler. Não sei se as pessoas sabem isto. Por acaso. Tens de fazer o vídeo assim, hein? Sim. Só explicas no fim. Ok. Posso dar a contagem para começarmos? Quando quiseres. É? Nós estamos prontos? Ok, então vai. 3, 2, 1... Vai! E acabou o rumo. Agora bem, agora bem. Vai, 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 vai. Não consigo. O João vai à frente. O João já tem um, já tem um. Vai empatado. Tá bom? Vai, João. Vai empatado. Eu gosto da tática. Vai, João, que o João será. Vai, atenção. Vai, vai. Vai, tu te segues. Concentra, concentra. O que é isso? Vai, vai. Vai, vai. Espera. Foca. 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 Boa, mano. Já ganhamos o vídeo. Foi jogado. João, já perdeste. Para quieto. João, já perdeste. Para quieto. João, é assim. Vamos ter que gravar um vídeo. E o tema vai ser escrito por nós. E vai ter que fazer o que nós quisermos no vídeo. Mas com a meia. Não gosto de garotos do YouTube.